Olhando assim, todo brincalhão e alegre, a gente nem imagina a luta que o Davi Luiz Silva Pedrosa, de 5 anos, enfrenta diariamente. Ele foi diagnosticado com leucemia, câncer no sangue que dificulta a capacidade do organismo de combater infecções. Quando a mãe descobriu, ficou sem chão. A pele dele e o olhinho dele começou a ficar amarelinho e ele estava dando febre. Aí ele foi internado no UPA aqui de Anápolis com suspeita de hepatite. Aí, através do exame, descobriu que não seria a hepatite, mas sem a leucemia. Na hora que o médico me falou, no primeiro momento eu desabei a chorar. Só que eu precisei me recompor por causa dele. Como estava só eu e ele lá, se eu me abatesse, ele também ia ser abatido. Então, graças a Deus, eu tive força para conseguir me levantar por causa dele. A criança passou por transplante de medula no dia 30 de setembro do ano passado, na Santa Casa de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O procedimento foi um sucesso, mas ele pegou infecção bacteriana e ficou mais de 90 dias internado. O Davi Luiz admira a Polícia Rodoviária Federal e eles ficaram sabendo da história da criança e resolveram fazer um vídeo para dar uma força para ele. Ainda no hospital, o Davi Luiz ficou todo feliz com o recado dos policiais. A surpresa veio quando ele voltou para Goiás. No aeroporto de Goiânia, a criança ganhou um presente da corporação. Esse gesto de carinho é o que dá força para ele. O tratamento continua. A família está em Anápolis, mas segundo a mãe, de 15 em 15 dias, o Davi e a Renata terão que ir para o médico lá em Belo Horizonte. Logo depois, as visitas ao médico serão mensais, anuais. O tratamento completo deve durar uns 10 anos. A medula deu certo, foi compatível e por aqui a esperança de que o Davi já esteja curado. A família tem um longo caminho pela frente. Eles seguem lutando para a cura completa do Davi. O governo paga o transporte de Goiânia a BH para mãe e filho, mas eles têm despesas com deslocamento da casa de apoio ao hospital e também com medicamentos. Mesmo sabendo da jornada, a mãe não vai desistir de batalhar pelo filho. A PRF abraçou a causa do câncer infantil. Pode ter a certeza, com um pequeno gesto seu, muitas vidas poderão ser salvas. Abraça essa campanha. É muito importante que você seja um doador de sangue para que nós possamos encontrar medulas disponíveis para as pessoas que precisam. É vida. Participe. O Davi disse que quer ser policial quando crescer. E por isso, manda um recado todo carinhoso para os policiais. Como que o carro da polícia faz? Miau, miau, miau. Você gosta da polícia? Sim. Gosta? Sim. Então manda um beijo aqui para eles. Então vamos pe George. Vamos lá.